A CIDADE NO BRASIL Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda e deu. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda e deu. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda. Obrigado.